Oi, eu sou a Bruberry e eu tava assistindo o vídeo de uma gringa e ela mostrou vários overrides defaults incríveis. Então eu vou trazer algumas pra vocês, outras eu procurei e amei. A primeira é esse daqui do vaso de flor. Vocês conseguem ver que é uma diferença bem pequena, mas deixa mais apresentável essas flores mais bonitinhas. E eu até usaria agora pra decoração. Antes não dá, é muito feio essas folhas gigantes. Então fica aqui, né, o primeiro override. Partindo pro segundo, antes de eu apresentar pra vocês, já vai deixando o like e também se inscreve aqui no canal. Esse basicamente muda a textura dos livros, então é bem mais bonita. E eu amei, vou baixar com certeza. Olha só que legal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Conseguem ver? Muito bonitinho, eu adorei. Olha só isso daqui, muito legal. E varia de acordo com o que o livro é. Nossa, tem muita coisa. Muito, muito legal. Esse aqui eu tava esperando ficar livre pra baixar e olha que lindinho. Tava precisando mesmo de outra pessoa que fizesse a textura das comidas e tão lindas essas, né, pessoal? Olha que legal. Muito bonitinha, vale a pena baixar. Fica muito fofo o sim comendo. Pra baixar é só aqui embaixo, né? É bem simples. Quem não sabe baixar no Patreon, deixa eu vir aqui, ó. Só baixar aqui. Simplesmente isso. Bom, eu falei só baixar aqui, né? Peraí que eu abri duas iguais. Aqui, essa eu já tenho e é muito legal. Quando o seu sim vai dar uma rosa pra outro sim, em vez de dar essa daí aí, ela vai dar essa mais trabalhadinha. Que é bem fofinha, olha só. Parece um presentinho, né? Não parece que o sim só catou lá de um pé e tal. Parece que ele comprou e ficou muito fofo. Eu adorei. Vale a pena baixar. São coisas que não são pesadas, tá? Tem aqui essa mesma criadora vários outros overrides, defaults. Vocês podem footricar aqui no site dela. Mas, ó, por exemplo aqui, tem o de produto de limpeza, que tá muito fofo. E também é outro override do The Sims 4. Olha, gente, que bonitinho, colorido e tal. Amei. Nossa, muito fofo. Já que a esponja é de lavar louças, que fica essa fofura aqui. Essa esponjinha Smile. E rapidinho, vem aqui nove cores, como vocês podem ver aqui, né? Deixa eu só clicar em Download. E você vai ter que escolher um, tá bom? Não pode baixar todos. Ah, meu sim, cada vez eu vou usar um diferente e vai trocar. Não, é só um. Então, você vai ter que escolher, vai ter que saber as cores em inglês. Então, blue, azul, green. Aí você baixa qual você quiser. Tem as cores aqui, né? E é só você se basear. Tem que saber um pouquinho de inglês pra baixar aqui. Mas eu acho que isso quase todo mundo sabe, né? Esse outro eu já trouxe aqui no canal. E é simples, mas é legal. Olha só. Ele muda a cor dessas ferramentazinhas aqui do jogo. Eu achei muito bonitinho. Eu adorei a amarelinha. Eu acho que dá um tchã, sabe? Mas a branca e a preta também são bem bonitas. E tem várias cores também. Por isso que você tem que se ligar. Vários arquivos também. Antes de tudo, eu vou explicar rapidinho os arquivos. Esse gizmo é a mudança de cor. Esse gizmo outline, o gizmo junto com esse traçado em volta. Olha só. Esse aqui não tem, esse tem, tá bom? E esse aqui, ó. Grid Recolors é pra mudar os quadrados do jogo. Beleza? Eu vou ensinar rapidinho aqui como baixa os gizmo. O gizmo, você vai escolher um desses arquivos aqui, tá? Eu baixei esse daqui. Então, você vai lá na sua pasta. Clica em cima do zip e vai ter tudo isso. Então, você vai ter que escolher uma das cores, tá? Então, tem aqui o nome. Dark, light, blue, green. Vai ter que escolher, pessoal. Aí, vamos supor, eu escolhi o orange, que é laranja. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse arquivo aqui. E pronto. O resto você pode apagar. Não pode ter todos os arquivos aqui dentro, tá certo? Então, rapidinho. Esses três arquivos são a mesma coisa. Eles só mudam o estilo. Isso daqui, esse grid, é pra mudar o quadrado do jogo. Certo? Próximo. Bem fácil também, que é uma override do trem. Deixa com essa textura mais bonita. Olha só a original e as texturas. Deixa mais escuro também, sujo, inclusive mais sujinho. Fica um pouquinho mais realista, né? E, olha só, deixa eu ver se dá pra enxergar melhor. A versão escura e a versão branca. Aí, você baixa um desses que você escolher, tá? O dirty, dark, dirty, não sei o que lá. Fica ao seu critério, beleza? Tem que escolher um só, pelo que eu entendi. Pronto. Próximo. Olha esse que incrível. Sabe aquele saquinho de sangue, plasma, eu acho que os vampiros bebem? Então, tem esse default, que substitui pra esse saquinho bonitinho aqui, de sangue mesmo. Pra baixar, é simples, só clicar aqui e tacar na pasta mods, pessoal. Mais um override da mesma pessoa é do tricô. Olha só que bonitinho que fica. E é simples também, né? Esse aqui muda a textura dos cavalos. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Por que que não tá indo? Não tá abrindo, tá? Vou ter que abrir aqui. Olha só, esse é o da EA e esse é o da criadora. Vocês conseguem ver que tem mais detalhes, tem mais textura, certo? O que é bem legal. Pra baixar, é só vir aqui em um desses links. Esse último é de uma outra criadora, que se vocês quiserem, tá aqui, ó. É mais alfa, vocês conseguem perceber. Já a dessa criadora aqui, ela é mais maxis, né? Por que que não tá dando pra clicar, gente? Que saco! Mas ela é mais maxis e da criadora que ela editou é mais alfa. Beleza, se você quer o mais maxis, é só vir nesses links aqui. Se você quer o mais alfa que eu mostrei, é só vir nesse aqui, tá certo? Partindo pro próximo, esse é muito legal. Sério, o meu favorito de todos que eu trouxe aqui. Sabe quando o Sim vai tirar aquela soneca? Ele vai ficar assim na hora de dormir. Então na cama fica assim e no sofá assim. Olha que massa, gente. Que incrível! Eu amei muito, muito, muito. Pra baixar é simples e você só pode ter um override do sofá e um da cama, tá? Então não pode baixar 35. Tem duas opções pra tirar uma soneca no sofá. Então você vai ter que escolher entre essa aqui, que é nap sofá, ou essa aqui, nap love seat. Já pra cama só tem uma mesmo, que é essa aqui, bed, tá? Bed é cama em inglês. Então você vai ter que escolher entre uma das duas do sofá. Que daí é só olhar aqui, né? Como eu falei, olha o final, love seat e sofá. Beleza? Eu gostei mais da love seat que essa daqui. Aí é só baixar os dois arquivos e pronto, vai estar substituído. Mais um mod que substitui as animações, que é completíssimo. Então vocês vão ter que olhar aqui, analisar. Esse, por exemplo, é quando o Sim tá muito exausto e ele desmaia. Em vez de cair com a cara no chão e ficar com a bunda pra cima, olha o jeito que fica. Ele cai e fica no chão, dormindo. Aqui é quando ele vê uma celebridade e desmaia. Tá vendo? Ele não cai de cara no chão, ele cai do ladinho. E tem mais opções aqui de ficar em pé e como que fica. É só você ver direitinho aqui como você quer. Olha do lobby sim. Aí você vai precisar ler, comparar com o nome. Por exemplo, aqui é quando a pessoa vê uma celebridade e cai no chão. Já essa aqui, energy animation, é quando o Sim tá muito exausto e cai no chão. Essa terceira é do lobby sim, o Ivando. Tem essa outra animação aqui, pessoal, das expressões mais realistas, não tão tão expressivas assim. Você pode baixar e é esse último arquivo. É só ler, comparar com o nome aqui. Não é difícil, juro pra vocês. Por fim, algo que vocês sempre pedem como ter mosaicos menores. Então é dessa forma aqui, baixando esse mod que também é bem levinho. Olha só, fica menor o mosaico. E dá pra ver mais o Sim. Pra baixar tem quatro opções. A original, que é essa daqui. E tem a versão A e a versão B. Só escolher uma dessas e baixar. Beleza? É simples, é só comparar com as fotos que vocês vão entender. Essas são muito fofas que substituem as poses das fotos. Essa é de casal, amigos, tanto faz, né? E não vai ser mais a do jogo, vai ser essas aqui. Não pode baixar várias, tem que ser só uma. Então essa é uma das que eu trouxe aqui pra vocês. Já o Sim Sozinho, eu trouxe duas opções. Você vai baixar esse arquivo e você não precisa excluir nada. Desse aqui você deixa tudo. Mas você não pode baixar outras poses de foto, porque elas não vão pegar. Deu pra entender? Tem mais poses dessa mesma criadora, é só baixar. Mas você só vai poder ter uma, tá? Ou desse post, ou desse aqui. Pera aí que a gente viu aqui. Então você precisa se decidir. Tem também em casal. É só você escolher, gente. Só que tem que ser só um, lembra? Um pra casal e um sozinho. Bom, pessoal, os mods são esses. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tivesse mostrado tudo no jogo certinho, seria um vídeo gigante. Então eu preferi mostrar assim como post, porque é mais rápido pra mostrar pra vocês. Enfim, me acompanhem nas gameplays, que aí vocês vão conseguir ver eu usando eles no dia a dia. Um beijão pra todo mundo e tchau! Tchau!